No seu... Notas, né? No seu aplicativo de anotações Faz aí uma breve descrição Dos sentimentos, das coisas, das ideias Que você mandou pra Bárbara Em relação a essa ou tipo Músicas no geral? Não, por exemplo essa Essa, então Pra gente debater sobre o processo Desde a ideia mais crua até o final Que a gente acabou de ouvir É, então, eu gosto de começar pela letra sempre Porque é onde eu me sinto melhor, assim Mas a vontade, tem gente que começa com o instrumental E o instrumental acaba levando Você faz assim? Eu não consigo escrever sem instrumental Inclusive eu fiz um feat com super combo E eles fazem esse processo inverso A gente tem uma música que chama Eu Não Sei E foi muito doido, porque eu sempre comecei com a letra Mas eles gostam de fazer uma jam lá, todo mundo junto E aí esse instrumental Vai editar o sentimento da música Então foi muito diferente pra mim Mas muita gente faz assim, né? E aí eu gosto de começar com a letra, sempre foi o meu negócio Então essa música, por exemplo, foi um texto Que eu tive uma ideia de fazer Pô, eu quero fazer uma música sobre esse sentimento Essa música fala, ai, de sentir que a pessoa que tá com você Acha que é melhor que você Por isso que chama Você É Mesmo Tão Melhor Que Eu Porque às vezes a pessoa coloca isso tanto na sua cabeça Que você acaba achando que é verdade, né? Então você fica o relacionamento inteiro achando que você não é tão bom assim E eu tenho essa coisa de ser nova Então tem na música, quando eu fiz eu tinha 18 anos Então fala sobre, ah, acabei de sair da escola Ai, você fala que eu tenho que me rebelar Porque tem essa coisa de quando você tá amadurecendo E eu acabo, pô, conversando com muita gente mais velha Porque a música e até a própria internet Ela cruza muitas idades, assim Tem gente de muita idade na minha vida Então eu acabo às vezes passando por isso de, pô Até você, que você é bem mais velha que eu E a gente acaba tendo essa troca E tem vezes que a troca, você fica meio, pô, sou muito mais nova Não sei tanta coisa Então é uma coisa que fica na cabeça E foi isso que eu quis falar nessa música, sabe? Sobre essa diferença e às vezes se sentir pior por causa disso Então tinha um texto sobre esse sentimento de tudo isso que eu falei agora E aí eu passei pra ela E muita coisa que tá aqui, tava escrita já Só virou com melodia mesmo Legal Pô, é o que eu chamo de ideia por trás da ideia, né? Porque a ideia em si, vamos dizer, ah, é o acorde, a letra, a melodia É só que as pessoas veem, né? Da ideia em si Mas a ideia por trás da ideia, muitas vezes é um pensamento, né? Eu gostaria de abordar esse assunto É, um sentimento E você foi meio autobiográfico essa história? Foi alguma experiência? Você falou, não, eu quero falar disso Aleatoriamente Tem coisa que sim, tem coisa que não Porque às vezes você vai sentindo Tem muito também do, tipo, do técnico de Ah, isso cabe na letra, isso cabe na melodia Isso cabe, sabe, na divisão, na métrica Então tem coisa que às vezes a gente coloca pra ficar bonito Pra soar bonito, né? Mas tem coisas que é de verdade Então eu acho que é uma mistura Ainda mais que eu não fiz sozinha A Bárbara também ajudou em algumas coisas Então você vai sentindo, ah, o que a gente pode falar aqui? E acaba surgindo uma ideia que nem existe na vida real Mas que faz sentido pra história A gente gosta de deixar mais dramático Porque é mais legal de ouvir, né? Também tem isso Sim, boa Então é, todas as minhas músicas acho que é isso Eu gosto de ser bem verdadeira do jeito de falar Então eu acho que eu nunca cantaria algo que Eu não falaria na vida real Até da forma de falar as palavras Porque eu sou da geração internet, né? E eu vim disso Então a galera me conhece muito como Ananda Não só como cantora Eles conhecem a Ananda pessoa, a vida real Ah, sim, contando coisas do dia a dia É, por causa da internet, né? Você compartilha muito essa sua versão vulnerável ali Então eu não sou uma, sabe? Uma ideia, uma coisa assim As pessoas me conhecem Então eu sinto que Da mesma forma que eu me conecto muito bem sendo eu Na música também tem que ser assim Porque eu sinto que é assim que as pessoas se linkam comigo, sabe? Então todas as minhas músicas eu acho que tem isso Tem muito eu de verdade, assim Então eu falaria aquilo mesmo E é isso Pô, isso é uma sacada legal Uma sacada É quase óbvio Mas assim, é importante ter essa consciência Sim E esse enfoque, esse reforço que você tá dando, né? Porque Pode parecer, pra quem assiste, óbvio Mas Essa sabedoria Sim De como vai falar O que o cara Que leitura eles têm de você E tudo mais E essa Que no fim é a construção, né? Do artista Sim, claro Que é a construção De você como artista É fundamental Essa esperteza É uma inteligência mesmo estratégica Eu insisto muito aqui A ideia por trás da ideia, né? A inteligência estratégica Tudo isso é muito, muito importante Mais do que a ideia em si Tipo, a música em si Ou O resultado Não tem como não ser bom Tem que ser bom Claro Senão você tá fora Porque hoje Mas a gente boa tem É Exato Exatamente Hoje a gente tá O tempo inteiro aí Degladiando, né? No bom sentido, assim Competindo Por espaço, né? Por ser notado Com outros artistas Que são também muito bons, né? Então essa Essa esperteza aí Sobre a estratégia É importantíssima Que legal Que você sacou E que é assim que você faz E aí a galera, então Cria esse cruzamento, né? Entre a Ananda Que conversa Que mostra um pouco de si Com a Ananda artista É, eu acho que é tudo Meio que é a mesma coisa, assim Eu acho que também Reflete muito, tipo As minhas músicas Até esse álbum que eu tô fazendo Que são vários gêneros, né? Não tem um gênero específico Porque, como eu falei Cada música de um planeta É de um gênero diferente Porque tem um sentimento diferente E eu sempre fui assim, tipo Essa música agora que eu cantei Ela é um rock, né? Na versão original Tem rock também nesse álbum Mas eu já cantei Eu tenho uma música Que é um samba Eu tenho outras que são mais pop Eu tenho uma que é só voz e piano Então Eu acho que Eu acho que o que eu mais quero É, o que eu mais quero refletir É o sentimento da história da música, sabe? Eu acho que, por exemplo Isso aqui é muito mais revoltado Tem essa coisa de Ai, não gosto de mim assim Que merda! E eu acho que o rock Às vezes passa muito isso, né? Da revolta Tem esse sentimento Então Mas tem outras músicas Que são mais românticas Ou mais tristes Que eu sinto que talvez Poderia ser de outra forma Então Às vezes eu prezo mais pelo sentimento Do que realmente Essa caixinha do gênero Porque eu não tenho Eu gosto muito de tudo Meu pai me apresentou muita coisa Minha mãe Eu também como pessoa Acabei gostando de muita coisa Então Legal Sou muito eclética Obrigado Obrigado